Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre que vai até o final do mês de setembro, estamos estudando o evangelho de Marcos. O assunto desta semana, os últimos dias. E o tema de hoje a vinda do Filho do Homem. Na parte final do capítulo 13, Marcos registrou as palavras de Jesus sobre sua segunda vinda. Vamos ler os versos 24 a 32? Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. São muitas as menções sobre a segunda vinda de Cristo em toda a Bíblia. Paulo a descreveu em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, ao dizer que os que dormiram em Cristo serão ressuscitados e arrebatados com os vivos para encontrar Jesus nos ares. Ele falou sobre a ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15, que ocorrerá na volta de Cristo. Pedro também descreveu esse grande dia em 2 Pedro capítulo 3, versos 3 a 13, explicando que o Senhor não demora em cumprir sua promessa, mas deseja que todos se arrependam. O Apocalipse contém descrições vívidas do retorno de Cristo. Apocalipse 1, 7, Apocalipse 6, 12 a 17, Apocalipse 14, 14 a 20 e Apocalipse 19, 11 a 21. O ensino consistente do Novo Testamento é que a volta de Cristo será um evento pessoal, literal, visível e audível. Todos o verão quando ele vier. Cristo em breve virá nas nuvens do céu e precisamos estar preparados para encontrá-lo sem mácula ou ruga ou qualquer destas coisas. O tempo exato da segunda vinda de Cristo não nos é revelado. Jesus disse que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe Mateus 24, 36. Mas ele também deixou sinais da sua vinda ao dizer, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Mateus 24, 33. E disse-lhes que quando os sinais da sua vinda surgissem, eles deveriam exultar e erguer a cabeça porque a sua redenção se aproxima? Tendo em vista estas coisas, o apóstolo escreveu, mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão? Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. 1ª Tessalonicenses 5, 4 e 5. Como não sabemos a hora da vinda de Cristo, precisamos viver sóbria e piedosamente no mundo presente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Tito, capítulo 2, verso 13. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora e lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, João 5, 39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus. Tchau, tchau.